Daniel Nogueira da Dias Machado Pra aventura de Miguel Pereira E vamos que vamos E vamos Boa, meu irmão Boa, meu irmão Boa 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 Bo Eu tenho que ir com uma boa ficção no outro dia. Pagando, eu me descozinho, talking like it's tough and trying to tell me that it's time to go. Mas eu sei que não estarei nada underneath that overcoatlade e é o óxio. E é o óxio. Oh, that kind of loving Makes me want to fall Down the shade Yeah That kind of loving Yeah, now I'm never, never, never Never gonna be the same I go crazy Crazy Baby I go crazy Turn it on And then you're gone Yeah, you drive me Crazy 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 For you, baby What can I do? Honey I feel like the color Blue I'm losing my mind Girl, cause I'm Going crazy They're waiting for me They're waiting for me A rare believes They're waiting for you They're waiting for me They're waiting for me To get it Vamos gostar, olha aí, a aventura sensacional, muito bom, muito bom demais. Tchau, tchau.